Eu não vou entender que o sofrimento faz parte da vida, e que eu não tenho que me acomodar diante do sofrimento, mas se ele é por causa de Jesus, se ele é para levar o amor de Deus, amém, faz parte, a recompensa há de chegar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê uma compreensão clara, de que você foi chamado para ser um cristão de excelência, curva a sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar quantos aqui nesta noite, quantos aqui, de todo o coração, gostariam de acertar a sua vida com Jesus? Talvez você seja uma pessoa muito legal, uma pessoa bacana, você é joia, muita gente gosta de você, Mas você sabe que você não está vivendo, essa vida sacrificial, essa vida de excelência para Deus, não me importa qual o teu pecado, ou qual o teu jeito, ou qual a tua mania, ou qual o teu hobby, querido, eu não estou aqui para te julgar, é você e Deus, agora, eu sei de uma coisa, eu sei que você, não será plenamente feliz, se você não viver um algo a mais com Deus, se você não estiver vivendo algum sofrimento pelo nome dEle, alguma luta, para agradecer o nome dEle, alguma dificuldade, alguma barreira a ser superada, para que o nome dEle chegue mais longe, querido, ninguém é completo quando aceita Jesus, se não está levando Jesus aos outros, e o amor de Deus aos outros, você nasceu para brilhar, você não é coadjuvante, você é o ator principal do papel que Deus tem para você, pastor, mas eu nasci na família pobre, pastor, mas eu sou magrinho demais, pastor, mas eu sou careca demais, pastor, mas eu não estudei, mas conta, desculpa, besta, quem te chamou, e que te deu o papel, é que vai te usar, e você vai brilhar, para Deus, em primeiro lugar, Deus quer fazer de você alguém muito feliz, não por falta de sofrimento, mas por saber lidar com Ele.